E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui na série de Rumo à Lenda e pessoal, eu tinha esquecido mano, olha só Até hoje, eu tô com o Electric M3 né, e até hoje eu não jogo com o Electric M3 Porque esse Electric M3 tem alteração mano, e eu usei a alteração naquele dia que eu, primeiro vídeo que eu tinha ele M3 e o Zangão Eu tô com a alteração e nem passou pela minha cabeça tirar essa alteração Então toda vez que nós jogamos com o elétrico, eu uso essa alteração que eu acho muito boa Munição de grande calibre, é uma das antigas Mas eu não joguei ainda galera, com o Electric M3 sem alteração mano Aqui ó, o normal, não joguei nem sem gravar, agora que eu fui sacar mano, ontem na verdade, mas aí eu não joguei Porque eu fui sacar aqui, eu só joguei com o elétrico com alteração Então esse agora que a gente vai jogar é o Electric M3 sem alteração O que vai acontecer? Ele vai atirar mais rápido, mas o dano vai ser menor Porque aquela alteração faz ele atirar mais devagar, demora mais pra carregar e o dano é maior Então agora eu vou com o elétrico M3 sem alteração, caramba, eu nem passo pela minha cabeça E também nós vamos abrir um container no final, que é esse container aqui Falta somente uma estrelinha pra gente pegar ele aqui no desafio Beleza? Então vamos jogar aqui ó, batalha rápida Vou estar meio desacostumado com ele Acredito que sim, que eu só uso com alteração Vou estranhar um pouco, mas a gente acostuma Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo, muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias, às 11 da manhã E também às 8 horas da noite Beleza pessoal? Ative o sininho pra receber as notificações E vamos lá, vamos lá Hoje que eu vou jogar com o M3 sem alteração nenhuma Ó, ele vai atirar mais rápido, mas o dano vai ser menor Aquela alteração faz ele dar mais dano atirando mais devagar Certo? Tirar esse aqui da frente Ó, vamos atirar aqui ó Atirei Tá vendo ó, já carregou Atirei de novo Esse é o... ele vai dar menos dano, vocês vão ver Sem alteração, caramba Sem alteração Eu dava uns 3.000 de dano Bati uns 3.000, 3.200 de dano Salve The Invencível Tyson Eu quero ver quantos que eu dou de dano agora Deve dar uns 2.500 por aí Em média Aquele cara tem proteção Nossa, 1.000? Mas o cara tinha proteção, vamos ver, vamos ver Ó, proteção em blindagem Vou dar pouco dano nesse cara, 800 Que tem proteção em blindagem Tá vendo como é que eu tiro mais rápido Já tá pronto pra atirar de novo Esse aqui é o Elétrico M3 mesmo Sem alteração nenhuma Errei King Impossible Dá um tiro ali Me mandei Invencível, tá bom? Tyson tá aqui também Vamos lá O Jusher Moderador Moderador pro doido, hein? Opa, acertei 700 de dano Então se eu drogasse a destruição Eu acertaria 1.400 Será que é tão pouco assim? Com relação assim É, eu falo Com relação a usar a alteração E não usar a alteração Mafioso tá aí também Quero pegar alguém que esteja sem blindagem E sem proteção contra mim Pra eu ter uma ideia Aquele cara ali Tá com blindagem e com proteção Opa 1.100, caramba Será que é só isso, mano? Ah, 1.800 É mais ou menos o tanto que eu achei que Que pegaria Que ele cara deve estar de blindagem Mas tá vendo, ó Ele carrega muito mais rápido Esse é o Elétrico M3 mesmo Tem um cara ali embaixo Acertei Ó, já posso atirar de novo Acertei de novo E aí, mano? Beleza Salve, galerinha Segundo Da Inversível O moderador ali Bicho doido Tá ali também, ó É nóis Storm Fuzileiro Marechal de Guerra É Vamos lá Porque eu lembro Que eu dava uns 3.000 de dano Com aquela alteração Deixa eu me esconder aqui No segundo vídeo aqui Na segunda batalha Eu vou equipar a alteração Pra eu ver se é realmente Esse 3.000 de dano Que eu dava lá Basicamente Digamos que Uns 2.000 de dano Que ele consegue dar, né? Nossa, eu tomei só 1 Então é uma alteração Vamos jogar nesse aqui Não consegui passar De 2.000 de dano ainda Vou jogar destruição Isso mostra que Por enquanto, mano Aquela alteração é boa demais, né? 1.800 É Em média 1.800 de dano Que ele dá, né? Opa Beleza Tem Tem na Nos requisitos dele, né, mano? Depois vamos lá na garagem Matei o carinha ali Vamos lá na garagem Que eu vou mostrar pra vocês Lá tá escrito Eu tô panguando aqui Mas Ó 2.400 Agora já deu um dano Bem diferenciado Varia muito Vamos pôr na casa Do 2.000 por aí Que deu alguns 1.800 Deu agora 2.400 Então vamos pôr na casa De uns 2.000 de dano Esse aqui tem proteção Então vai dar quase nada Mas eu já posso atirar de novo Tá vendo? 2.700 Varia muito Com esse 2.700 A gente pode aumentar a média Aí pra 2.200 de dano No play Na batalha aqui jogando 800 de dano Deixa eu recuar Já posso atirar de novo É bem rápido Eu tenho que voltar A acostumar com ele assim Olha o galerinha É nóis Máfia da Gold Storm Fuzileiro Cabana que é essa aqui Eu vou Entrar na garagem Pra gente ver Tá vendo? Carrega bem rápido Já posso atirar de novo Olha o mano Acertei 900 Eu ganho a vida Nossa A emenda parou Brincadeira Beleza Deixa eu ir na garagem De uma vez rapidão Falta 20 segundos só E nós vamos ver lá A média de dano Do elétrico Normal né Ó Aqui está marcando De 704 A 1414 A gente consegue dar mais que isso né Eu acho que é isso aqui Que é o dano dele né Alcancei nível 20 Eu acho que é isso Mas a gente conseguiu dar bem mais A gente conseguiu 1800 um monte de vez A gente conseguiu É 2700 uma vez 2400 outra vez Olha a galerinha Todo mundo Vamos Sair aqui E eu vou equipar Essa alteração Pra vocês verem a diferença Tá parecendo mais um teste De alteração Mas Realmente Na minha opinião A alteração melhora muito A torreta né Eu não testei as outras Não testei aquela Que ele atira rápido Né A que eu sempre usei Foi essa Vocês viram a diferença De De dano E também No carregamento Tem que ser falado isso também né Você viu que eu consegui Dar muito mais tiro Muito mais rápido Mas o dano foi menor Agora com essa alteração Eu vou conseguir dar Um dano bem mais forte Você viu ali Que a média Vamos pegar a média né 2300 de dano 2200 de dano A média Uma vez eu dei 2700 Outra vez eu dei 1800 Então vamos pôr ali uns 2300 de média E agora a gente vai ver Com a alteração Essa alteração é boa demais Eu gosto dela No final do vídeo Vamos abrir um container Certo E vamos ver aqui O dano A média de dano Na própria alteração Lá naquela página De alterações Deve ter A porcentagem De dano Que ela ganha E o tempo Que ela perde De carregamento Uma coisa assim né Ó Estamos aqui Numa Boburuski Vou acertar um cara Vamos ver o dano Ó 3100 Mas ela demora Pra recarregar Acabou só agora A outra Eu teria carregado Há um bom tempo Ó Tem um cara parado ali Que vai ser bom Parece que ele não tem blindagem 3700 Olha a diferença Da alteração Eu galera Sinceramente 2300 Eu Assim Pelo tempo Que eu jogo Com essa alteração Eu nem sinto Que ela demora Pra recarregar mais Demora mais Do que o normal Eu nem sinto isso Sério mesmo Já estou tão acostumado Que pra mim Esse aqui É o elétrico M3 Normal Tanto é que eu esqueci De tirar a alteração No dia que nós testamos O elétrico M3 Depois vamos fazer assim Depois vamos fazer um vídeo Só jogando Sem alteração Beleza Ferrou Demora pra carregar Pou Blindou e morreu Mesmo assim Fúria Máquina de combate Rússia Salve pra vocês Maicon Felipe Jogador É nóis Que máquina Bicho doido 1500 É muito dano Eu gosto muito dessa alteração Eu não sei O preço dela Que ela ficou Agora Eu nem lembro O preço antigo dela Que eu comprei ela Não sei se foi Antigamente 50 mil 100 mil Não sei Mas Hoje em dia Eu não sei Quanto que ela Tá o preço Não Eu achei Ela boa Demais Acertar o amiguinho Pronto Ah Especial Usei Usei Boa Valeu Nossa Tomei do shaft Brincadeira Shaft Camperano Felipe Mafioso Jogador Máquina de combate Salve aí Pessoal Eu nem sinto Galera Que ele demora A carregar Na verdade Eu acho estranho Olha só Eu jogo tanto Com essa alteração Que eu acho estranho O elétrico Sem ela Se eu for tirar A alteração Agora Eu me dou mal Eu acho muito estranho Café dentro Opa Nossa Tomei um só Fúria É nóis Final Vamos abrir Então galera O container Certo Vamos ver que vem Num outro vídeo Não sei se vai ser O próximo Mas vai ter Vai ser eu jogando Só sem a alteração Certo E aí Fúria Toma aí Eita Não pode Empolerar No muro Ali Com a alteração Eu Em alguns Chilos Eu passo De 3 mil De dano Bem fácil Já o elétrico Comum O elétrico M3 Do jeito Que eu estou Aqui Não passa Não De 3 mil Dei um dano Ali Maicon Salve aí Opa Nossa Errou 1.200 Não Ah Boa mano Quase deu certo Valeu Em média Eu dava Eu dava o que Uns 2.300 De dano Em média E Aqui mano Eu dou em média Uns 2.800 Pode deixar assim Acho que pode deixar assim Mais ou menos Muitas vezes Muitas vezes eu dou 3.700 De dano Impressionante Eu nunca entendi Como é que faz Para o elétrico Dar esse dano Máximo nele Porque vocês sabem Que Ele Sei lá Você mexe o tanque De uma forma Que parece que o elétrico Dá mais dano Realmente dá mais dano Vamos ver Ó 2.800 Tem vezes que eu dou 3.700 E o cara Tenta a mesma Força do outro 2.800 De novo Deu Vida Não deu As vezes eu enfrento Dois caras iguais Sem proteção Sem blindagem E eu dou danos diferentes As vezes eu dou 3.200 No outro eu dou 2.700 E eu não sei por que Não sei se o movimento Que você faz Com o tanque Faz com que o elétrico Dê mais dano Ou Aonde você acerta No tanque inimigo Entendeu Tipo sei lá Se você acerta Na lateral Você dá mais dano Alguma coisa assim Entendeu Eu nunca entendi isso Mas também Nunca parei pra pesquisar Pode ter Respostas aí Na wiki Mas Não sei Nunca parei pra pesquisar Valeu pessoal Todo mundo É nóis Rússia Máquina de combate Jogador Michael Michael Mafioso Felipe Fúria É nóis Acho que é isso né Valechal Vamos lá Vamos abrir o container Vamos ver se vem Coisa boa Vamos pra garagem Então galera Num próximo vídeo aí Não sei se vai ser o próximo Enfim Vai ter O elétrico Sem essa alteração Eu gosto muito dela Recomendo Ela é muito boa Pegar só esse prêmio aqui E vamos lá São dois containers Então tá bom Multiplicou os containers Eu já tinha um pra abrir Deve ser né Aumento de velocidade E Mina Quer ver? Hum Hum Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí